Olha só, notícia boa aqui, um bebê recém-nascido, ele foi salvo, né, ele teve uma parada cardiorrespiratória e foi salvo graças à ação da Polícia Rodoviária Federal de Realeza e do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O caso aconteceu quando os pais da criança, em pânico completamente, né, procuraram a ajuda dos policiais, pois o bebê estava tendo convulsões. Os policiais receberam a gravidade da situação, perceberam, né, a gravidade da situação e começaram, então, imediatamente as manobras de reanimação, enquanto chamavam o SAMU, né, de Mãe Uaçu. Então, eles levaram o bebê na viatura e no caminho encontraram a ambulância do SAMU. Olha só que iniciativa importante, né, onde a equipe médica, então, assumiu os cuidados e continuou as tentativas de reanimar a criança. Os policiais fizeram a escolta da ambulância até o Hospital César Leite, abrindo caminho no trânsito, né. No hospital, então, os médicos conseguiram reverter a parada cardiorrespiratória e o bebê se recuperou rapidamente. Mas que maravilha, hein! É essa notícia que eu queria pra essa sexta-feira, pós-feriado de finados, né. Essa notícia é a boa, né. É o terceiro caso registrado na nossa região em menos de uma semana, né. Tá aí o SAMU salvando, gente. O policial, né, bombeiros, PRF. É isso aí, isso aí que a gente quer falar, produção. Quer falar só de coisa boa, é. Meu sonho, né, um jornal só com coisa boa. Podia tirar um dia da semana só pra isso, né. Não falar de homicídio hoje, não, nem de acidente de trânsito, vai. Isso aí é só de... Hã? É? É, falar de coisa boa.